Um dia chegará um dia, aleluia Não vai faltar motivos pra você sorrir Eu sei que às vezes o melhor a se fazer é desistir Mas eu te garanto que um novo tempo na sua vida tá chegando Deus não falhou quando te fez promessas Então espera, o tempo dele é perfeito e você verá que ele não erra Levanta a mão e canta comigo aí, vai! O dia chegará, o dia de viver Tudo que Deus disse a você No tempo certo tudo vai dar certo Deus vai trazer vida pro seu deserto Chegará o dia de viver Tudo que Deus disse a você E pode acreditar no que te digo Pra você sorrir não vai faltar motivos E quem acredita nessa palavra, levanta a mão e faz barulho! Oh, São Paulo! Eu te garanto que um novo tempo na sua vida tá chegando Deus não falhou quando te fez promessas Então espera, o tempo dele é perfeito e você verá que ele não erra O dia chegará, o dia de viver Tudo que Deus disse a você No tempo certo tudo vai dar certo Deus vai trazer vida pro seu deserto Chegará o dia de viver Tudo que Deus disse a você E pode acreditar no que te dizer E pode acreditar no que te digo Pra você sorrir não vai faltar motivo Um dia chegará, o dia de viver Tudo que Deus disse a você No tempo certo tudo vai dar certo Deus vai trazer vida pro seu deserto Deus vai trazer vida pro seu deserto Chegará o dia de viver Tudo que Deus disse a você E pode acreditar no que te digo Pra você sorrir não vai faltar motivo Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL